Olá, eu sou o professor Gustavo Batista e eu, professor Gustavo Ferreira, e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto, o maior podcast em língua portuguesa sobre censureamento remoto e geotecnologias do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto, episódio 160, 160 episódios de muita informação sobre geotecnologia, sobre censureamento remoto, comigo, professor Gustavo Batista, com o meu grande amigo, professor Gustavo Ferreira, que vem dividindo essa bancada já há muito tempo, eu já nem me lembro mais qual foi o episódio que o Gustavo passou a fazer parte dessa bancada, mas seja muito bem-vindo, meu querido, tudo bem? Beleza, professor, eu também não lembro mais não, lembra que eu ficava contando? Caraca, tipo assim, ah, esse é o décimo, meu décimo episódio, hoje em dia eu não conto mais não, não dá não. Até porque nós fomos o primeiro, se não, eu creio que fomos o primeiro, pelo menos toda vez que a gente conversava com outros podcasters da área de geotecnologias, os caras sempre diziam que tinham se inspirado no fascinante mundo do censureamento remoto. E a gente vem mantendo essa regularidade aí, então a gente vem se mantendo, a gente é hoje, com certeza, o maior podcast de geoprocessamento e censureamento remoto em língua portuguesa do mundo, já são mais de 37 mil downloads e isso não é pouca coisa, eu pedi outro dia ao Google para me mostrar 37 mil pessoas, ele me mostrou um minerão lotado, a gente já falou sobre isso, mas é muito legal a gente reforçar essa questão. E a gente está no nosso, na nossa minissérie sobre processamento de dados SAR, caminhando aí, nós teremos no início de março um evento bastante interessante no qual nós vamos lançar o PDI SAR, esse curso de processamento de imagens SAR e a gente está fazendo, criando uma cultura aí ao longo dessas, se não me falha a memória, a gente se organizou, acho que serão 12 semanas pelo dia, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, a gente vai fazendo de acordo com o que vai surgindo. Mas hoje a gente estaria falando num quarto episódio sobre polarização, só que ao invés esse é uma parte quatro e a gente já fechou a teoria de polarização, vamos falar sobre aplicações de polarização de dados SAR. Então vamos pegar alguns trabalhos, selecionamos aí em torno de seis trabalhos, que a gente acha bastante interessante, para a gente conversar sobre o tema. Antes disso, Gustavo, estou vendo na pós-graduação toda uma movimentação, toda uma discussão sobre aquele papo que nós tivemos na semana passada sobre a inteligência artificial, né, sobre... A gente já virou até coautor, né, cara? Exato. Tomar cuidado. Exato. Eu vi recentemente uma vaga de trabalho em que se solicitava que se mandasse os trabalhos manuscritos, manuscritos, manuscritos. Aí eu estava conversando com a minha filha, que ia fazer a aplicação à vaga, e aí ela viu e disse, mas por que manuscrito? Eu falei, porque hoje tem inteligência artificial fazendo as coisas. E hoje recebi no nosso WhatsApp lá do programa de pós-graduação, recebi uma notícia de que um estudante criou aí uma estrutura bastante eficiente para reconhecimento do chat, né, do chatbot que está fazendo esse tipo de trabalho, assim como vi também uma discussão sobre a integração da empresa OpenAI, né, que fez esse chat GPT, com a Microsoft. Então, é como você comentou na semana passada, as pessoas se manifestando, criando alternativas, mas o que eu achei mais legal foi uma discussão, um meme que rolou na internet, em que o cara mandava aquela pergunta, né, para o chat GPT, a mãe de João tem quatro filhos, José, Pedro e Flávio, qual é o nome do quarto filho? Ele disse, eu não tenho informações para que eu sou. Bugou, né? Bugou. Aí, com o tempo, ele tem que aprender. Tem que aprender, exato. Ele não está sendo treinado para piadas em língua portuguesa, né? Exatamente, tem isso também. O pessoal, na verdade, a galera tem muito medo, né, de perder trabalho e tal, não sei o quê, mas o que, assim, por exemplo, o pessoal que mexe mais com programação e tal, o banco de aprendizado dele são todos esses sites, todos esses fóruns e comunidades que a gente entra, Stack Overflow, Stack Exchange, enfim, documentações das bibliotecas. Então, assim, por exemplo, para o cara que sempre trabalha na lógica de, cara, eu tenho que resolver algum problema, eu vou lá no Stack Overflow e copio e colo um código. Não quero nem saber o que ele está fazendo. É, vai continuar a mesma coisa, só que ao invés de tu ir lá no Stack Overflow, tu vai perguntar para o GPT, simples assim. Agora, saber o que você está fazendo, saber por que você está fazendo, são outros 500. Aí é muito mais difícil do GPT de explicar. Isso, isso para mim é o fundamental. É como na área aqui de geoprocessamento, na área de censuramento remoto. saber processar é importante, mas ser capaz de interpretar os resultados faz toda a diferença. Exatamente. Eu sempre defendi essa bandeira, sempre defendi essa bandeira. Então, para mim, o cara tem que saber o que ele está fazendo. Então, eu não tenho receio nenhum de inteligência artificial em geoprocessamento. Não tenho receio. Eu vejo isso sempre com bons olhos, porque eu penso sempre no lado positivo da utilização da tecnologia, das inteligências que vão surgindo, e a gente usar isso a nosso favor. A gente vem utilizando classificadores de aprendizagem de máquina, de aprendizagem profunda, já há bastante tempo. Isso não é novidade. E, claro, como isso está se popularizando, e as pessoas estão vendo isso como uma coisa muito recente, isso gera um encantamento. Um encantamento. É. Um encantamento, e eu vejo que quem tem certas fragilidades nas suas formações pode se sentir ameaçado. Exatamente. Vai pegar, assim, realmente vai subir o sarrafo. A nota de corte vai ser outra. E quem está abaixo são essas pessoas que têm pilares fracos, né? Principalmente de conceitos. Então, assim, para quem já estuda, está ali o tempo inteiro se atualizando, seja estudando novas formas de realizar o mesmo procedimento ou até outras tecnologias, cara, não vai mudar. O seu conhecimento é extremamente necessário. Pensa só se um GPT da vida, se você coloca um mapa ali de uso e ocupação e pede para ele te explicar. Ele vai te explicar o que significa, muito provavelmente. Isso se ele for bom, ele vai explicar o que cada classe significa, qual é a área de cada classe, qual é a extensão de cada classe. Agora, o porquê daquilo. Quem é o cara que vai lá atrás, busca todo o contexto histórico, geográfico daquela área, e social também, para buscar explicar o processo de acumulação desigual de tempos, já diria Milton Santos, né? Ele é... A construção social é como se fosse a construção geológica, né? São camadas ali. E essa inteligência, ela ainda não está apta a entender as nuances dessas camadas. Então, assim, depende muito da gente. Isso eu estou falando, claro, dentro da nossa área aqui, científica, ainda necessita muito do profissional. Principalmente para interpretar. É, exato. E você utilizar a ferramenta a seu favor. A seu favor, de forma honesta, de forma honesta. Exatamente. Porém, a seu favor. Eu utilizava como um assistente, sabe? Um ajudante. E eu digo utilizava, porque agora eu não consigo mais. Não tem como. Toda vez que você entra, o negócio está lotado. Então, assim, eu utilizava como um assistente, para me ajudar. Pô, cara, tem como eu utilizar isso? Se eu, existe uma outra forma de fazer isso, que seja um pouco, que eu escreva menos, ou que seja mais legível e tal. Ou até mesmo, qual seria uma abordagem em uma tecnologia diferente? Para a gente resolver esse problema, sabe? É como se fosse um assistente mesmo, né? O GitHub tinha isso. Era o Copilot. Que eles... Era gratuito. Aí eles fecharam, né? Que era mais ou menos isso. Você ia... O GitHub junto com VS Code. Então, você ia codando ali, escrevendo o seu código, e ele ia meio que te ajudando, né? Completando, dando sugestões. Então, é mais ou menos assim. É como um assistente. Ele não vai fazer o trabalho para você, não. Ele não vai filosofar. Sim. Ele não vai. Ele não vai, ele não vai, por mais inteligente, por mais treinado que ele esteja, ele não vai superar a criatividade do ser humano. Eu penso muito na mudança que a Revolução Industrial trouxe aos processos de manufaturas, a primeira Revolução Industrial. Eu penso muito na otimização de tempo e na eficiência dos processos, que a automatização, por exemplo, por programação, trouxe. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu vejo sempre como uma iniciativa que vai nos ajudar. Mas você precisa compreender a teoria que está por trás, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Eu fico muito feliz porque eu vejo isso acontecendo e me recordo de filmes futuristas, como Blade Runner, a primeira edição, em que a gente tinha androides ali que se tornavam libertos, enfim. E, de repente, é muito interessante você ver como isso vai avançando e a gente poder vivenciar isso, esses avanços tecnológicos. E usar sempre para o bem, usar sempre dentro de uma perspectiva de aumentar a eficiência do seu processo. Mas lembrando sempre, as bases conceituais precisam estar sólidas. É como você disse, os pilares precisam ser fortes para que você se destaque no mercado. Isso, para mim, é fato. As pessoas, é como você disse, o sarrafo vai ficar mais alto. Mas não tem problema, você continua treinando e continua pulando o sarrafo, né? Muito bem. Vamos falar sobre as aplicações? Eu queria, se você me permite, eu queria começar citando um trabalho que foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto, o 16º simpósio que ocorreu em 2013, em Foz do Iguaçu. Eu estava presente... Você quer apresentar, botar em modo de apresentação? Às vezes, quem vai ver o vídeo... Sim, podemos. Como a gente tem hoje o videocast, né? Deixa eu compartilhar a tela. E esse evento foi um evento bastante emblemático, o de 2013, porque nós tivemos a apresentação do Landsat 8. Nesse evento, estava já ali sendo discutido a popularização desses dados. e foi nesse evento que a gente reuniu todos os pesquisadores que participaram do Reflectância dos Materiais Terrestres. Foi nesse evento que a gente conseguiu juntar todo mundo, fazer uma reunião e traçar o primeiro cronograma para que a gente conseguisse, seis anos depois, publicar o livro Reflectância dos Materiais Terrestres. Isso mostra o tempo que a gente leva para conseguir compilar e organizar e juntar esse tanto de pesquisadores para fazer uma obra de referência como é o Reflectância dos Materiais Terrestres. E esse trabalho aqui, que tem como segundo autor o professor Paradela, Valdir Renato Paradela, que era pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um geólogo falecido há pouco tempo, não tem muito tempo que o Paradela desencarnou. E o Paradela foi um dos pioneiros nos estudos de radar. Eu me recordo lá no laboratório, o Censureamento Remoto e Análise Espacial do Instituto de Geosciências, a qual eu estou vinculado até hoje, quando eu era estudante de graduação, eu fui fazer meu TCC nesse laboratório, eu conheci o professor Paradela, que era amigo do professor Paulo Menezes, que era o coordenador do nosso laboratório, e o Paradela estava começando, trabalhava já, estava trabalhando já com dados de radar naquela época, isso aí final dos anos 80, e o Instituto também estava começando, aí sim, nós estávamos começando a trabalhar com os dados do GERS, tinha um colega que fazia o estudo com a parte do GERS para mapeamento geológico, a utilização de dados SAR, e o Paradela aqui, usando dados polarimétricos ALUS-PALSAR, o ALUS, nessa primeira versão, ele tinha três sistemas sensores, o PALSAR é o sistema de radar, de abertura sintética, eu cheguei a trabalhar no simpósio anterior, aliás, no dia de 2009, se não me falha a memória, e ela falha com uma certa frequência, o de Natal, eu apresentei trabalho com a parte ótica do ALUS, o Avenir 2, muito bom, modelo linear de mistura espectral para mineralogia de solos, e aqui nesse estudo, o Paradela, com mais dois pesquisadores, um do INPE e outro da Universidade Federal do Pará, fazem a utilização de dados polarimétricos, visando discriminação litológica, no Vale do Rio Curaçá, na Bahia, usando técnicas de decomposição de ALUS. Isso. O legal aqui é que o trabalho, assim, a gente vai mais para as conclusões ali, ele foi bastante difícil, de obter uma clareza, existia os dados, um banco usado para validação, com N classes, várias classes, um mapa litológico já para validação. Sim, sim. Tem vários colegas, inclusive, na Bahia, que trabalharam nessa região do Vale do Rio Curaçá, eu tenho alguns amigos que fizeram trabalhos nessa área. E aí, no fim das contas, ele se deu bem, separando três grandes classes, sabe? E é claro, eu estou indo do final para o começo, foi evidenciada uma, por exemplo, influência da vegetação, dentro desse grupo. Um caráter geobotânico, né? E aí ela tem uma interferência relativamente forte. E também os dados foram adquiridos em um período chuvoso, então isso também tem uma influência, né? Mas o que é legal, a descrição teórica desse artigo é muito legal, principalmente por estar em português, né? Isso aí para a gente é muito bacana, onde ele apresenta alguns fundamentos, inclusive cita o teorema da decomposição de alvos, né? Isso é muito legal. Se eu não estou enganado, ele pega a citação do professor Woodhouse, então... O professor Woodhouse é bem didático e tal, onde ele diz assim, o teorema da decomposição de alvos, basicamente é, o alvo real, ele é composto de uma combinação, né? das respostas polarimétricas de alvos canônicos, de alvos conhecidos. Então, o seu real, ele é uma combinação desses alvos conhecidos, e aí a ideia é você decompor esses alvos conhecidos, decompor o seu real nesses alvos conhecidos. E tem também as decomposições utilizadas, que foram... Foram três, né? A Claude Poitier, né? Não é H-alpha, não é H-alpha não, estou com um sentinel na cabeça. H-alpha... Ele usa um alus pulsar, né? Então ele é... É H-alpha. É. E Freeman Durden. E para a classificação, foi utilizado um classificador que é bastante utilizado para os dados de radar, que é o classificador de Wichart. Por quê? Porque ele assume que seus dados estão na distribuição de Wichart, que é uma distribuição que é típica dos dados SAR, né? Na verdade, os dados SAR, eles estão na distribuição complexa de Wichart, eu não vou entrar nos termos técnicos aqui, porque é bem complexo mesmo. E aí esse classificador, ele assume que as suas amostras estão nessa distribuição. Então, as coisas meio que casam ali por conta da utilização dessa distribuição nos dados SAR, que elas são muito íntimas. E aí esse algoritmo tem várias versões. Tem versão não supervisionada, supervisionada, versão que é por distância, versão que é parecida ali com ângulos espectrais, né? Então, o que eles usaram... E os loca-médias, né? Isso. Eles utilizaram a versão não supervisionada, da classificação de Wichart. E, assim, os índices de acurácia, eles foram bem baixos, assim, do que a gente está acostumado, né? Porque é realmente complicado. Você tinha... Ali tem uma questão deles terem utilizado um mapa litológico como validação, que tinha... Como referência, né? Isso. Como referência que tinha pra lá de 10 classes, né? Então, muita coisa. E aí, quando você vai pra essa lógica do radar, acaba que você tem outra infinidade de variáveis que interferem na sua... 15 classes. 15 classes. 15 classes do mapa da área de estudos adaptado do trabalho do Paradela de 83. Pois é. E pra quem está assistindo a gente em vídeo, né? Está aqui destacado no artigo, né? Sim. E aí você tem... essa interferência gerando uma boa classificação em três classes, né? Que, na verdade, são três grandes classes que são... São agrupamentos, né? Isso. São compostos de mais de um... Mais de uma formação litológica. Mas é muito legal. A gente elencou esse trabalho justamente pra mostrar isso. Primeiro, em homenagem ao Paradela, né? Claro, claro. A importância que ele tem pro estudo de radar. Inclusive, antes de falecer, eles publicaram um livro pela Oficina de Textos sobre... de INSAR, né? A parte de interferometria diferencial de dados SAR para movimentos de massa para essa parte geotécnica, geológica, né? Que está disponível na Oficina de Textos e que é uma grande referência. Talvez a maior referência que a gente tenha hoje em português sobre interferometria diferencial. Exatamente. Eu tenho esse livro aqui. É muito bom. É, excelente. Eu comprei na pré-venda quando eu vi que era Paradela. Os outros autores também são pesquisadores muito conhecidos do INPE, que trabalham também na parte de radar, mas ali era uma reverência ao Waldir Paradela. E eu acho que é legal mostrar também pro pessoal que a gente não publica só aquilo, né? Que dá 100% certo. Sim. Eu acho que é legal isso. Não é... Ah, o negócio não está, sabe? Não está aquela coisa 90% de acurácia, que é o que todo mundo gosta de olhar, né? Já vai direto pra exatidão global, coisas do tipo. Mas ele deve ser publicado também. Você não pode varrer isso pra debaixo do tapete e esconder de todo mundo e só publica o que deu 100%, sabe? Até porque você precisa discutir com a comunidade os seus resultados preliminares. E um congresso é um bom espaço pra isso. Exatamente. Claro que, se a gente for analisar, ultimamente, a gente tem visto muito briguinhas de grupos rivais, uma coisa que eu acho horrível. Assim, você é aluno de fulano, eu não gosto de fulano, então eu vou lá pra detonar o seu trabalho. Eu acho isso péssimo. Péssimo. Mas eu aprendi muito, eu tive oportunidade, por exemplo, vou te dar um exemplo real de uma pessoa que esteve com a gente aqui, que você conhece e que sabe da correição e do caráter que é Álvaro Crosta. Sim. Álvaro, no simpósio de Florianópolis, o que teve anterior, porque eu desciando agora em Florianópolis, nós estaremos lá, o professor Gustavo Ferreira e eu, Exatamente. Inclusive, temos que ver a hospedagem, né, cara? Precisamos ver isso, precisamos ver isso rápido, porque já compramos passagem, mas ainda não vimos hospedagem, precisamos ver isso rápido, bem lembrado. E, Álvaro, eu fui fazer uma apresentação no simpósio de Florianópolis e estava sem entender direito o porquê de algumas respostas espectrais. e o Álvaro já vinha estudando esses dados e ele virou para mim e disse, cara, esse é um vazamento que os caras divulgaram recentemente, chamado Crosstalk, vazamento do detetor, do isolamento térmico do detetor 4 em relação aos detetores da banda 5 e 9. Então, existe, inclusive, um softwarezinho que foi desenvolvido agora para corrigir os efeitos de Crosstalk e tal, e, com isso, a gente começou a avançar. Eu fui mostrar um trabalho sobre detecção mineralógica usando as minhas áreas de tese com dados AST, eu era usuário no cost, passei a ser usuário no cost porque aprovei um projeto junto ao JPL, e foi numa discussão no simpósio com dúvidas sobre o que eu estava encontrando que, no bate-papo, o Álvaro estava presidindo a sessão, eu apresentando o trabalho e foi uma troca extremamente importante. A gente aprende muito em Congresso quando a gente vai com essa visão de troca, de contribuição, de mostrar os seus trabalhos e discutir fragilidades. Não tem nenhum problema, ninguém é 100% correto nos seus resultados, e é como você disse, Gustavo, as pessoas que divulgam resultados exitosos, com certeza, em muitos casos, tiveram percalços, tiveram problemas, e isso é escondido, infelizmente. Eu digo sempre para os meus alunos, apresente o que deu errado. Mas, professor, as pessoas vão criticar. Eu falei, não, isso daí vai facilitar a vida, porque o cara, quando lê o seu trabalho, ele vai dizer, olha só, o aluno do Gustavo fez tal coisa, encontrou tal dificuldade, que bom, então ele já chamou atenção para isso. Ou eu crio uma estratégia para tentar resolver, ou eu minimizo o meu tempo de esforço sem replicar coisas que vão dar com os burros na água. Entendeu? Então, eu acho fundamental essa consideração que você fez aí em relação ao trabalho de a gente mostrar o que vale a pena a respeito dos resultados e também daquilo que não deu certo. Você vê, algumas litologias se detalharam bem. E lembrando, cara, geologia, você está trabalhando muitas vezes com poucos afloramentos, muito material alterado. Então, o mapeamento geológico é algo extremamente complexo. Você tem um nível de utilização de diversas tecnologias para chegar a um mapa geológico, certo? Exatamente. Qual o próximo que vamos apresentar, Gustavo? Cara, eu acho que a gente pode apresentar aquele da composição florestal. Ele é bem interessante, de 2013. Deixa eu só colocar ele aqui para os nossos ouvintes e como é que seria, hein? O cara que está assistindo. Espectadores. Muito bem, muito obrigado, professor Gustavo. Os nossos espectadores que estão assistindo. Aliás, você que está ouvindo o podcast e tiver alguma dúvida, vai lá no Spotify ou então vai no nosso canal no YouTube que está disponível em vídeo o nosso podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Muito bem, esse trabalho aqui é do pessoal do Departamento de Engenharia Elétrica e Computacional da Universidade de Massachusetts e do Instituto de Geografia e Ciências da Terra da Universidade de Wales, no Reino Unido. Então, americanos e britânicos ali envolvidos com a decomposição, também uma classificação de Wechart. Exatamente. A decomposição H-alpha. Deixa eu ver aqui quais são os gráficos. Aqui, esse trabalho é muito legal. E feito na Austrália, não é? Isso. Então, olha que legal. Americanos e britânicos estudando Austrália. Austrália. Isso é muito legal. Assim, qual é a ideia dos caras? Eles querem identificar, mapear diferentes estruturas florestais. Estruturas de fato, sabe? Orientação. Por exemplo, indivíduos arbóreos que tenham mais galhos, menos galhos. Que tenham o... Eu chamo de Sten ali, né? O tronco. O tronco maior ou menor. Enfim, esse tipo de estrutura. Agregados estruturais florestais. E utilizando como input do modelo as variáveis polarimétricas, né? Obtidas pela decomposição. Então, no caso, mais focados no ângulo alfa e na entropia. E qual foi a ideia dos caras? Isso, dentro de um... O dado utilizado é na banda L, mas é... É radar em... É aquele do JPL, né? Avião. É no avião. É no avião. É aquele... Ah, está aqui, ó. O AVSAR, que é do JPL, né? Exatamente. É do JPL. Exato. É banda L. Exato. Então, assim, você é bem adequado a esse tipo de estudo. A estrutura do seu indivíduo ali. Olha só. Voaram a 12,5 quilômetros, medindo 20 quilômetros de largura e 100 quilômetros a 185 quilômetros de comprimento. A faixa de voo, né? Isso. E qual foi a ideia dos caras? Bom, a ideia é classificar isso em diferentes ambientes, ambientes distintos. Então, eles escolheram dois locais nos Estados Unidos, em dois estados diferentes, e um lá na Austrália. Ou seja, são domínios distintos onde você conseguiria ter uma... Para você ter uma espécie de validação mais generalizada, mais generalista, no caso. Não só para... De modo que não atendesse a um bioma específico, né? Certo. E qual foi o grande esquema dos caras? Eles utilizaram aí essas quadrículas aí de cima que você está mostrando, eles usaram como validação. Então, os sítios de validação, eles eram dados, retirados do campo. Em quadrículas, pessoal, em grids, eram pequenos grids, né, regulares, acho que, se eu não me engano... 50 por 50 metros. 50 por 50 metros. Então, você tinha, sei lá, 30 células de 50 por 50, onde você tinha dados de campo daquelas células. Então, você tinha, assim, quem ia gostar desse trabalho era o professor Brits, né? Porque você tem a amostra, essa amostra de validação, tida... muito detalhada, né? Isso, de uma forma regular, sabe? Com espaçamento regular, ela é uma das melhores para você verificar essa questão de validação. Então, a ideia dos caras é trabalhar principalmente, né, como eu falei, com ângulo alfa e entropia, como input desse classificador de WeChat, e a ideia era caracterizar esses padrões estruturais, né? E nos três locais ali, né, nesses dois estados dos Estados Unidos e na Austrália, eles obtiveram a curácia de 85, 86 e 83%. Então, assim, o método foi muito bom e a curácia em três locais totalmente distintos foi bem parecida, né? E, é claro, eles ressaltam algumas coisas que são hipóteses, né, que a gente que já conhece um pouco a área de polarimetria meio que já tem no subconsciente ali. Por exemplo, áreas de baixa entropia foram melhores classificadas, né? Tiveram um resultado melhor, uma curácia melhor. Então, significa que à medida que você vai aumentando essa entropia, a diferenciação da estrutura, eles separaram em três ou quatro estruturas, tipo assim, árvore que tem basicamente o tronco sem quase nenhum ramo, né, galho, com o galho, com a densidade de galhos média e árvore com bastante galho, com bastante densidade. Basicamente, era mais ou menos isso. E aí, à medida com que você crescia a entropia, essa classificação ia ficando mais nebulosa, né? Na verdade, o classificador ia se confundindo mais. Então, você tinha menos confiança, né? Ou seja, para esse tipo de classificação, o dado, ele é quase, o resultado é quase que dependente do seu nível de entropia, né? Já não tem tanto essa dependência com o ângulo alfa. Certo? E o legal é que eles falam isso aqui, sobre fatores que afetam a entropia, fatores que afetam o ângulo alfa. É muito bem detalhado, muito bem, principalmente essa parte de resultado e discussão, né? Até porque esse conjunto de dados de validação que eles têm me pareceu ser bem rico, né? Desses polígonos espaçados aí regularmente. Muito interessante. Senti falta só de ver as cenas do radar sem o processamento. Ah, é, exato, é verdade, é verdade, não tem, não tem. Você vai ter ali o clássico. O plano alfa e o resultado da classificação, né? Mas muito, muito interessante esse trabalho. E está aberto, né? Para quem quiser acessar e tal. Está na Remote Sense of Environment, né? Isso. Maravilha. É um tipo de dado bastante interessante. eu não me recordo onde foi que eu vi a disponibilidade desses dados. O Avsar? É. Eu acho que eu vi no Alasca, no Alasca Satellite Facility. Exato, exato. Tem uma abinha do Avsar. Tem, de 2008 até o presente tem aqui. É, eu estou com o Alasca, por acaso, estava aberto aqui porque eu andei fazendo uns trabalhos hoje com dados do Alus Paulsar. e a gente tem ali o Alus Paulsar de 2006 a 2011 e o Avsar de 2008 até o presente. Mas como é aerotransportado você não tem uma cobertura de todos os lugares. Essa palavra que eu queria lembrar fugiu, aerotransportado. Aerotransportado. Fugiu, né? Aerotransportado, o GES de 92 a 98, o AirSar, o CISAT que é o primeiro, 78. Então aqui tem dados CISAT. Muito legal. O CIR-C que é a sequência dos ônibus espaciais do SAR porque CIR de Space Shuttle Imaging Radar. Então o CIR-C o CIR-X o CIR-A enfim, tem uma sequência histórica e que vai depois culminar e ajudar no que seria depois o SRTM, né? Então extremamente interessante esse tipo de dado. Esse do do ABSAR está disponível lá no Alaska Satellite Facility. Bom eu queria trazer aqui deixa eu compartilhar a nossa tela para a nossa audiência esse daqui de decomposição polarimétrica visando monitoramento de crescimento de estado de crescimento de culturas uma publicação I3E bastante interessante também com o ABSAR eu acho que esse é o mais recente não, né? Deixa eu ver esse daqui ele é de 2016 Ah, não não o que nós acabamos de discutir 2013 o do Paradela é 2013 também eu acho que o de redes neurais 2019 tem um 2021 um 2021 que 2012 então é esse da Remote Sensing sobre decomposição para monitoramento agrícola 2021 6 de fevereiro de 2021 é esse aqui mas vamos lá vamos falar desse aqui que também é o ABSAR né? também Banda L e a utilização do Soil Moist Active Passive o SMAP no curso Sistema Sensores a gente falou sobre vários tipos de sistemas sensores entre eles os sistemas de micro-ondas e nós fizemos duas aulas de micro-ondas ativo e uma aula de micro-ondas passivo e entre os micro-ondas passivo que a gente falou o Soil Moist Active Passivo por quê? porque ele é ao mesmo tempo ele tem um SAR na Banda L e ele também capta de forma passiva as micro-ondas na faixa da Banda L então é um sistema bastante importante que é para a umidade de solo a maioria dos sistemas passivos são para monitoramento de questões agrícolas de questões oceânicas e atmosféricas são as três grandes áreas de utilização de dados SAR aliás de dados de micro-ondas passivo e é interessante Gustavo porque durante muito tempo a gente ouvia nas aulas as pessoas falando o radar utiliza um sistema ativo e você tem ali uma antena que vai emitir um pulso e captar o retorno desse pulso e a interação elétrica que existe com esse pulso os alvos ali que de alguma forma conduzem a eletricidade vão te trazer um retorno desse sinal e aí diziam mas por que que nessa faixa ah porque é uma faixa em que a energia é muito baixa então não existem fontes naturais de micro-ondas só que você tem sistemas passivos que captam essa emissão passiva de micro-ondas ou seja você não tem ali a antena emitindo o pulso ela está captando a informação e aí você tem uma relação muito forte com constante dielétrica com emissividade tem toda uma relação específica e aí como a gente falou no início aqueles que querem se aprofundar o curso sistema sensores deve ser lançado uma nova turma também agora quando a gente lançar o PDI SAR a gente vai aproveitar e lançar PDI SL PDI PAI e vamos lançar também o sistema sensores junto nós vamos abrir uma turma para cada um dos cursos e a gente vai criar uma estratégia que a gente usou agora na Black November que deu muito certo ao invés da gente chamar de combo que seria os dois cursos o aluno entrar e ter acesso aos dois cursos nós vamos fazer um PDI Plus em que a gente vai juntar PDI SL e PDI PAI num curso só e a gente vai fazer isso porque foi uma experiência muito exitosa agora na Black November não é Gustavo? Isso exatamente maravilha bom então aqui a gente tem a utilização desses dados aerotransportados na banda L a utilização também dos dados passivos e ativos do SMAP aqui você tem uma decomposição aqui da matriz de coerência T3 e a utilização porque a área agrícola tem avançado muito na utilização de dados SAR principalmente porque quando a gente pensa num cultivo a gente tem uma superfície preparada para cultivo quando você prepara o solo para plantar você passa a ter um comportamento de uma estrutura com pouca rugosidade e praticamente funcionando como um retroespalhador especular é um espalhamento de superfície mas é especular então ele bate e vai-se embora e à medida que a vegetação vai crescendo ou seja à medida em que os ciclos fenológicos vão se estabelecendo você vai tendo um aumento do reto espalhamento volumétrico e dependendo da cultura você pode até começar a perceber alguns padrões do tipo o receptor de canto um double bounce principalmente quando você tem a formação de estruturas de troncos como é o caso de cana e outras culturas que tem essa formação e aí você colhe e quando você colhe você volta a ter uma estrutura novamente como se fosse uma estrutura lisa e com um retorno dessa muito pouco do retorno desse sinal do radar você tem aqui cultura de soja pastagem trigo e aqui canola e milho o milho tem essa essa estrutura o trigo também ele é um uma estrutura menor né do que o milho a a cana-de-açúcar tem um comportamento também como a gente vê em termos de desenvolvimento em direção da Balbaus e uma coisa interessante que eu tenho visto Gustavo principalmente nos cursos eu fiz um curso o ano passado de monitoramento um curso avançado de monitoramento de cultivos usando dados SAR e me chamou muita atenção a utilização e a escolha da da banda C né da faixa da banda C por ela me dar uma resposta melhor para esse tipo de massa foliar que a gente tem em agricultura diferente do que a gente tem quando a gente está trabalhando com a área florestal que a banda L é mais apropriada né existe aí a discussão do Biomass agora com a banda P enfim então a gente percebe e entende porque da utilização da banda C ao longo de vários esse CIR né que a gente comentou essas missões de ônibus espaciais usando radar todos eles usavam antenas na banda C e normalmente na banda X como foi o caso do SRTM né e a banda L também muito usual mas como ela é uma banda de mais baixa frequência né ela tem maior penetrabilidade na na estrutura florestal porém para a cultura a banda C costuma ser uma alternativa muito mais interessante claro que para o monitoramento de florestas as discussões de mudanças climáticas tudo isso é tem né levado ao desenvolvimento de sistemas sensores na banda S na banda L e agora para a banda P visando essa 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 melhoria no monitoramento florestal mas para a área agrícola o Sentinel já cobre muito bem essa essa demanda né sim eu achei interessante só para chamar atenção aqui desculpe Gustavo é a correlação entre crescimento da cultura né e indicador de crescimento de vegetação né e aí você tem aqui altas correlações tanto para soja como para pastagem para a pastagem não tem informação mas para trigo canola e milho você tem respostas muito interessantes como por exemplo a relação por exemplo com altura com biomassa né correlações aí entre 50 e 80% chegando a 93% a relação biomassa e milho né 93% com nível de significância bastante alto né mas vai lá eu te interrompi eu achei eu achei legal que no modelo eles colocam uma combinação entre o mecanismo dominante retirado da decomposição e um cálculo que eles trouxeram de uma outra referência de orientação né que é basicamente o log do complexo conjugado do VV dividido pelo complexo conjugado do VH e aí você tem essa orientação essa é a fórmula que eles utilizaram da orientação acho que está nessa página aí do lado esse B crop growth monitoring o primeiro pontinho aí eles conseguem né você consegue inferir a orientação do cultivo isso é muito legal é uma coisa que eu ainda não tinha visto 10 vezes o log na base 10 dos complexos VV e HH isso e aí você combina isso com a informação da decomposição para gerar o resultado muito legal muito legal tem aqui o fluxograma né de como é é feito a análise né e é justamente esse ponto que o Gustavo está salientando orientação e espalhamento dominante né essa integração desses dois elementos aqui né maravilha eu acho muito interessante esse tipo de discussão porque cada vez mais os dados disponíveis esses daí não porque eles são aerotransportados apesar de estarem disponíveis de forma gratuita mas eu trabalhei com dados aerotransportados do JPL os dados Everest e a gente precisava sempre estar ligado a uma missão específica e no nosso caso a missão ocorreu em 95 a gente foi trabalhar com esses dados dois anos depois então a gente já não tinha mais o avião aqui nem a possibilidade de definir qual seria a linha de voo para a gente montar o experimento então eu me lembro a dificuldade que foi eu e seu orientador encontrar áreas de solo exposto porque o período que eles voaram no Brasil era um período de preparação para cultivo mas já dentro de uma lógica de plantio direto então colhia deixava a palhada em cima então plantio direto para a questão da erosão é uma maravilha mas para sensoriamento remoto é uma lástima porque você coloca uma cobertura em cima do solo e aí você não vê o solo ainda mais numa faixa de espectro óptico refletido em que você tem aí a dificuldade de visualizar uma interação muito profunda você está falando de coisas de 5 micrômetros de profundidade de solo a interação da radiação eletromagnética com esses alvos então se você ainda coloca palha em cima ferrou né foi uma dificuldade e um outro problema que a gente enfrentou é que os quick looks que eles utilizavam era a banda 35 que era uma banda do visível que não mostrava nada direito ou seja ela não discretizava nada direito você tinha uma imagem de nível de cinza mas você não sabia se era padrão solo exposto se era palha e tal você só descobria depois que você pegava a imagem baixava da fita dat carregava e aí fazia uma composição colorida aí você dizia ah deu certo então teve muita cena que a gente baixou que a gente solicitou e não usou porque não servia para o que a gente queria não tinha os alvos correntes não tinha os alvos representativos para a gente ir a campo coletar e fazer o trabalho só lembrando para quem está ouvindo essa questão eu e o orientador do Gustavo professor Osmar Abílio nós fizemos tese de doutorado juntos usando dados hiperspectrais do Everest que é um sistema aerotransportado que teve no Brasil na missão SCARBI nos anos no ano de 1995 muito bem que outro agora Gustavo você quer comentar vamos lá para o Japão ver uma aplicação em movimento de massa legal legal é assim invento é legal enquanto você coloca já está o trabalho já está ah beleza a gente vai assim eu queria só falar para quem está escutando quem está vendo que a gente escolheu esses artigos primeiro que tenha uma linguagem um pouco mais acessível visto que o assunto é meio complexo e segundo que tivesse aplicações diversas então mostramos separação de formações litológicas monitoramento de estado de cultivo é claro que a coisa tende para o lado do cultivo da agricultura porque a aplicação é mais fácil de fazer você tem resultados você consegue visualizar resultados com mais facilidade mas existe um mundo que você pode explorar por exemplo esse artigo aqui de 2012 que utiliza da decomposição para separar um alvo bem específico que foi atingido por um movimento de massa um deslizamento e aí a ideia isso um deslizamento causado por um terremoto em 2008 lá no Japão e a ideia é entender separar esse alvo com decomposição polarimétrica e é muito legal só passando aqui pelos métodos foram utilizados a maioria desses artigos assim eles vão utilizar Freeman Durden e ou HF principalmente que trabalham com halos que é o caso desse aí halos banda L e é bem é bem marcante assim você pega pode digitar halos e decomposição polarimétrica certeza que você vai achar Freeman Durden e H-alpha né e aí qual qual foi a ideia tinham-se dado imagens de antes do deslizamento e depois e a ideia era ver se com a decomposição o depois aquele alvo ali aquele local onde sofreu o deslizamento o depois o mecanismo de espalhamento ia mudar antes você executa a decomposição no antes e mapeia qual que é o mecanismo dominante naquele alvo aí você vai na imagem do depois executa as duas decomposições e vê se houve mudança no no mecanismo né e a a Freeman Durden foi a que mostrou assim maior separabilidade é no 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 mecanismo né diferenciou o antes e o depois foi a Freeman Durden é olha que interessante aqui no mapa de localização da área que teve o deslizamento eles mostram que eles trabalharam com imagem ascensional e descensional isso é teve além dessa dessa questão das imagens e das decomposições né tem uma um mapa de localização é com imagem ótica né e aí dá pra gente identificar bacana assim as cicatrizes e tal e a ideia era verificar também a essa possível identificação do deslizamento em dados single pole né com uma polarização eles usaram aqui o Avenir 2 né eles usaram a parte ótica pra mostrar só pra mostrar o mapa de localização e aí assim fazem uma composição colorida falsa cor botando a vegetação em vermelho que eu realmente não compreendo aqui tudo bem pra você criar um contraste destacar as áreas e tal beleza mas fica muito feio né uma cena dessa assim enfim lembrando quem tá ouvindo quiser ver tamo no YouTube e no Spotify em vídeo também só chamando a atenção porque como a gente tá mostrando os artigos se a gente tivesse só em áudio a gente não estaria mostrando os artigos né estaríamos discutindo os artigos como fizemos no passado porém essa possibilidade né que a gente retomou de uns tempos pra cá porque até o episódio 80 a gente fazia isso a gente gravava em vídeo postava o áudio e depois colocava no YouTube o vídeo depois a gente teve essa essa possibilidade né fazendo essa análise sim e aí com relação a H-Alpha a simples análise do plano H-Alpha né ela já se mostrou eficiente pra você separar o que é deslizamento do que é solo exposto do que é água do que tem um provável comportamento parecido né mas ao comparar Freeman Durden com H-Alpha Freeman Durden foi melhor porque demonstrou que ali existe um predomínio de um mecanismo que não existia na cena de antes do deslizamento né e é claro como como deveria de ser a distinção do deslizamento em dados single pole é muito mais complicada muito mais difícil do que nos dados quad pole eles usaram uma dada eles usaram uma cena single pole né e várias quad pole isso a ideia era ver se dava também pra gente conseguir identificar isso numa single pole e foi meio que inconclusivo né o ideal é você utilizar nessas quad pole e o resultado é muito bacana né claro tinha dado de campo e tal inclusive tem fotografias do deslizamento né comparando e mostrando a área na imagem e assim é uma aplicação é um pouco diferente do que a gente está acostumado mas deu super certo no caso deles né é legal também pra você identificar essas possíveis mudanças no mecanismo de espalhamento dado algum evento olha essa aí é onde eles identificam né de fato mas tem uma movimentação agora os caras podiam ter usado interferometria né pois é pois é né eu quando vi esse artigo quando você me mandou esse artigo e eu li o título dele antes mesmo de ler o resumo eu achei ah os caras fizeram por interferometria eu falei ué mas a gente ainda não falou de interferometria porque que o Gustavo mandou esse artigo aí eu fui dar uma olhada e falei nossa realmente é com decomposição sacada legal né muito legal sim e a a questão é que pra você utilizar é claro quando você for entrar dentro entrar no contexto da decomposição é não foca só em uma né principalmente se os dados forem quadipol se você tem limitações de 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 polarização aí sim né às vezes você vai conseguir rodar só uma decomposição né mas se você tem por exemplo um alus da vida é legal você testar outras decomposições né pra entender e ver a performance e aí rodar um classificador alguma análise comparativa mas é uma alternativa né pra movimentos de massa muito legal muito legal mesmo eu confesso a você que eu esperava que fosse uma análise interferométrica diferencial alguma coisa nesse sentido que não rolou é porque quando você olha o título né deixa eu botar aqui claro o título fala de decomposição análise de composição polarimétrica de dados alus pausar né de observação de dados antes e depois de um evento de deslizamento mas esse é o tipo de análise que você é típica da interferometria interferometria né você olha e fala opa eu tenho aqui uma visada antes movimentou a visada posterior vai me mostrar essa movimentação e aí a gente faz essa essa verificação mas realmente isso daqui é justamente a sacada de você usar uma lógica que não está sendo aguardada e aí você chega e é assim que a ciência avança né eu acho legal quando isso acontece e que isso foge ao padrão porque as pessoas muitas vezes dizem ah mas aí contraria a literatura as pessoas não usam esse padrão utilizam um padrão mais específico tem um método específico para isso mas é assim que a ciência avança é justamente por não saber que não podia foi lá e fez não é isso não é essa a lógica eu acho isso fantástico fantástico eu ainda tenho mais um artigo para comentar tenho deixa eu ver aqui é deixa eu já tirar aqui os que a gente já comentou é é o mais recente o de monitoramento de sentinel 2 o de 2021 é isso mesmo deixa eu compartilhar aqui minha tela e no final a gente vai discutir aí o último trabalho o professor Gustavo vai comentar é quer dizer estamos comentando em conjunto né aqui é o pessoal da Alemanha né de Pósden onde fica o pessoal da da DLR né que tem uma uma relação muito forte com a parte de radar a parte de calibração de dados a ideia aqui é o monitoramento agrícola usando decomposição polarimétrica de dados sentinel 1 volto a comentar que é muito usual na área agrícola né na parte de agricultura a discussão da utilização de dados da banda C né cada vez mais essa possibilidade e aí eles estão trabalhando aqui com coeficiente de reto espalhamento nas polarizações do sentinel e fazendo uma verificação da correlação entre aqui no caso você tem entropia e ângulo alfa aí é o que o Gustavo acabou de comentar quando ele fala dualus a facilidade que você tem de fazer outras decomposições por ser um sistema quadpol né você não tem aqui no caso de um sistema dualpol como é o caso do sentinel 1 então você vai usar o H2 alfa né que é o ajuste né da da Claude Pottier para os dados é sentinel 1 né o dualpol exato e aqui as correlações feitas por regressão múltipla entre altura de plantas biomassa úmida biomassa seca e conteúdo de água vamos só comentar aqui os valores encontrados 76% de coeficiente de determinação com altura da planta 0,7 para biomassa úmida assim como biomassa seca e 0,69 para conteúdo de água isso é muito legal quando a gente pensa na potencialidade desses dados para a gente trabalhar esses coeficientes de reto espalhamento usando esse tipo de dado o estudo foi bem bacana foi realizado em dois locais distintos como pode ver com 13 cultivos diferentes e analisando isso na perspectiva temporal então criou-se perfis temporais polarimétricos por assim dizer e aí é legal que a lógica aplicada não foi da classificação e sim da regressão e aí teve para todo mundo regressão linear regressão logística abordagens com múltiplas regressões e regressão simples e aí é legal a gente ver que a aplicação de classificação e regressão ela é infinita você pode comparar várias e foi isso que eles fizeram mas dentro do campo da regressão inclusive mostrando uma queda no erro médio raiz quadrático erro médio quadrático de até 10% quando você coloca regressão múltipla em comparação com regressão simples usando regressão simples seu erro cai em até 10% olha só aqui você tem os estágios né você tem aqui os estágios eu eu confesso a você que estou em dúvida aqui porque um é trigo o outro eu preciso dar uma barley barley sorgo sorgo peraí vamos ver agora trigo e sorgo veja aí vamos ver aqui barley barley cevada cevada nossa nada falei sorgo foi mal trigo cevada alemanha é cerveja sensacional sensacional passei a olhar com outros olhos apesar de só beber cerveja sem álcool por uma questão de saúde né eu só posso beber cerveja sem álcool bebo muito pouco hoje né mas ainda bem que as cervejas sem álcool estão cada vez mais parecidas com as cervejas normais apesar de não ter as onzuras né mas eu sou suspeito para falar é eu sou um amante da cerveja eu gosto de vinho pra mim quando podia beber antes eu bebia whisky gostava muito né mas sempre socialmente de forma muito tranquila eu tinha um amigo que dizia não bebo socialmente sempre em sociedade nunca saio dela né deixando a brincadeira de lado é eu sempre fui um apreciador de cerveja de trigo é sempre gostei muito acho fantástico encorpado e tal né mas hoje me faz me faz muito mal então eu evito né apesar de a cerveja sem álcool ter me trazido novamente esse sabor isso é muito legal muito legal mesmo muito bom esse não esse artigo é bem completo a parte teórica a parte descritiva e essa parte aqui dos perfis temporais está me lembrando a tese do Jales viu ah sim eu não posso dar muito spoiler não mas a gente já está com a banca aprovada e a gente está deve defender agora no início de fevereiro aí a gente vai fazer um episódio com ele aqui trazê-lo para a gente discutir o trabalho dele mas muito parecida essa discussão usando os dados Sentinel também né só que para vegetações nativas e aqui ele está trabalhando aqui com entropia anisotropia e alfa né e as relações inversas aqui né de anisotropia e entropia muito legal muito legal mesmo esse trabalho ou seja tem muita coisa para se explorar o trabalho do Jales ele busca essa sazonalidade entre essas decomposições a gente só não está falando porque ainda não foi defendido e nem publicado mas a gente está submetendo para remote sense of environment sabe e está ficando bem com certeza que vai dar bom é está ficando bem interessante e aqui as relações entre as culturas os estágios e e as relações entre aqueles parâmetros que foram avaliados muito interessante esse trabalho esse é o mais recente de 2021 publicado na remote sensing que é um periódico aberto né e que vale muito a pena tem muita coisa interessante nesse trabalho e aqui os estágios e o crescimento olha que interessante a altura das plantas ao longo do tempo ó mês 3, 4 final do mês 4 mês 5 2018 né e o crescimento isso decorrente aqui no caso ele tem inclusive aqui os ajustes as regressões múltiplas né as equações aqui apresentadas mostrando a relação entre os componentes decompostos as polarizações e aí a gente tem essas respostas muito legal mesmo pois a gente tem que mandar esse artigo para o Lucas para o Lucas Amaral ah verdade verdade ele está orientando uma uma estudante de mestrado a gente até conversou com ele a respeito né parceiro nosso a gente fez alguns trabalhos juntos e estamos avançando e isso aqui pode ser uma alternativa muito legal para mostrar para o Lucas né essa essa discussão aí e o último trabalho a gente já extrapolou nossa hora de episódio como sempre mas é extremamente importante a gente frisar alguns pontos no início conversar enfim e hoje com a possibilidade de você ouvir em duas vezes assistir em duas vezes né isso aí facilita muito você agiliza e tal o que você perder você volta e assiste novamente o último eu vou deixar por conta do Gustavo a apresentação porque justamente o tema de é dentro da linha de doutorado dele que é a utilização de redes de planning para a classificação de dados só que aqui no caso para a decomposição de imagens baseados em redes neurais convolucionais publicados aqui no I3E os transactions of geoscience and remote sensing em 2019 manda ver assim o título chama mais atenção mas o que que acontece a gente tem que focar no feature selection do título eu coloquei esse esse artigo por conta dessa abordagem que ela é típica de inteligência artificial machine learning deep learning enfim que é você selecionar as melhores features do seu modelo as melhores variáveis as melhores bandas né no random forest a gente tem essa possibilidade de elencar por exemplo por importância quando você entra com o seu dado multispectral e suas regiões de interesse para classificar você com random forest você coloca lá feature importance ele vai te dar qual banda que teve maior influência naquele resultado e assim e isso é uma forma de você fazer esse processo de feature selection que é é claro aí eu teria que selecionar aquelas mais importantes e descartar as outras que é um processo também de redução da dimensionalidade dos seus dados mas que guardam ali todas as características necessárias para você conseguir classificar com êxito e qual que foi a ideia desse desse pessoal aí do artigo foi criar uma rede neural convolucional bem simples com uma dimensão né em B que fizesse a seleção das melhores features da decomposição polarimétrica então você entra com uma uma série de features da decomposição ali um pouquinho mais para baixo tem o esquema né o fluxograma você entra com esses modelos aliás com essas variáveis então meu input é as componentes né da decomposição polarimétrica e aí você faz esse feature selection seleciona as melhores né aí esse cara aí seleciona as mais importantes e tem ali para sua classificação análise comparativa enfim aquelas features mais importantes dentro da do contexto de polarimetria ou seja você reduz com isso a redundância muitas vezes de dados e direciona para os melhores resultados é bem interessante essa lógica né e aí qual é o foco aqui é classificação é acurácia não o foco aqui é performance né e aí o que que acontece eles rodaram esse mesmo método com três conjuntos de dados conjuntos de dados polarimétricos inclusive aquele conjunto que o professor Eric Potier utiliza nas aulas no ah sim sabe acho que é de São Francisco né São Francisco exatamente um deles foi esse e aí ou seja são conjuntos bem conhecidos e aí dá pra você ter uma noção de performance aí ele aí então dá pra você ter uma noção de performance dentro do contexto de classificação e todos performaram os três conjuntos veja são três três conjuntos distintos né os três conjuntos performaram muito bem dentro desse contexto do feature selection isso significa o que é performar bem significa você reduzir o seu conjunto de dados o algoritmo de classificação ter um incremento de performance né ou seja ele executou ele teve ali mais ou menos o mesmo nível de acurácia classificou com a mesma precisão só que em menos tempo né então isso pra um conjunto imenso de dados vale muito a pena dentro da área unknown né tanto aqui isso como nessa área aqui de Flevoland que é na Holanda sim e aí isso vai do China Holanda e Estados Unidos três áreas isso vai mais do classificador né aí fica é igual você usar Max Verne né aqueles classificadores que eles têm essa possibilidade de mapear também essas áreas onde ele tem mais confusão porque o que a gente tá acostumado hoje em dia é ele vai mapear independente da confusão ele vai pegar quem tem maior probabilidade beleza tá lá sei lá se você tem cinco classes a classe quatro tem uma probabilidade de 0.1 né só que as outras tem a probabilidade de 0.01 ele vai pegar quatro claro ainda que a probabilidade seja baixa mas ela é maior quando comparada com as outras e alguns classificadores já não fazem isso eles trabalham com limiar bom você tem uma probabilidade ali de ponto três ponto quatro deixa esse cara pra lá é melhor deixar ele pra lá a gente não não mexe nele né deixa como desconhecido mas o legal é a gente ver a aplicação da inteligência artificial e das redes neurais em basicamente toda a cadeia de processamento né então você pode otimizar né ou criar algo diferente com inteligência artificial que não necessariamente seja a classificação em si mas um um procedimento anterior um procedimento pra reduzir o seu conjunto de dados pra incrementar em performance né a análise dos seus componentes no seu exatamente e é isso a ideia é é bem legal ele compara com com vários métodos né de classificação ou de decomposição também e o legal é isso é utilizar né como input apenas as componentes da decomposição e fazer essa redução do da dimensionalidade via via rede neural e não com uma PCA por exemplo um MNF né que a gente já está acostumado ele usa três classificadores né suporte vector machines KNN e regressão lógica né isso muito bacana muito bacana mesmo é eu fiquei só preocupado nos porque ele usa três conjuntos de dados um é o é a SAR que é esse daqui né do do potier é e os outros dois são radassate a imagem da China é um contexto que não tem água e tal então quer dizer tem um curso d'água mas é um urbano com um curso d'água então tem pouca área unknown né mas as outras duas você tem muitas áreas tanto dentro da mancha urbana como na área de água na parte de água da Baía de São Francisco você tem essa essa não compreensão esse não classificado né esse unclassified ou unknown né e aqui os outros é passível de discussão né inclusive você pode pegar esse fio e construir um outro trabalho é exato e esses dados são todos gratuitos e estão todos lá no Alasca Satellite Facilities dá pra você baixar enfim são gratuitos trabalhar com a mesma janelinha enfim brincar com isso ou pegar outras áreas suas áreas que você conhece com mais tranquilidade fazer esse tipo de análise né maravilha maravilha eu acho que com isso a gente fecha a parte de polarimetria ficamos bem na fita né assim a discussão são mais de quatro horas aí só de polarimetria nossa foram foram a nossa proposta inicial eram três episódios de polarização foram quatro né e três assim de 30 minutinhos né é exato é a nossa nossa ingênua análise de que vamos fazer episódios rápidos né mas enfim as pessoas ouvem gostam né e trazem sempre boas considerações a respeito e hoje como eu disse com a facilidade de você ouvir mais rápido é sempre mais tranquilo né a gente vai na próxima semana começar a falar de interferometria e aí a gente continua dentro dessa perspectiva desse nosso mini dessa nossa minissérie de processamento de dados SAR que vai culminar aí com o lançamento do PDI SAR tá certo? É isso Gustavão fechamos o episódio 160 com muita felicidade com muita alegria eu acho que foi uma contribuição muito legal e a gente na próxima semana estará novamente aqui se Deus quiser para apresentar agora questões relacionadas à interferometria sim é isso nessa mesma pegada a gente começa com alguns conceitos e tal vai entrando ali descendo um pouquinho e aí depois mostra as aplicações né mas assim eu acho que em termos de complexidade principalmente complexidade matemática lógico matemática polarimetria ganha um pouquinho pode ser por pouco mas ganha então se você já passou por aqui se você já está nesse estágio cara não para continua porque o que vai vir agora não é mais difícil do que o que você já passou a gente vai ver vai ver muito conceito em torno de uma uma variável né na verdade uma grandeza muito importante que é a fase né do sinal então a gente vai entender o que que é isso e tal como que trabalha essas questões e é legal porque a interferometria ela tem uma uma aplicação que é muito bacana né muito nobre o pessoal utiliza muito para movimento de massa para erupções vulcânicas terremotos e tal e você consegue como de Mariana né exatamente você consegue identificar você consegue ver visualizar né as conhecidas franjas interferométricas a gente vai entender o que que é isso e é conseguir aplicar né quem sabe dessa série não saiam alguns estudos aí dos nossos ouvintes e tal quiser ajuda quiser cara você pode contribuir pode me ajudar aqui pode chamar no direct aqui não tem problema o pessoal da comunidade também no discord no telegram a gente está aí exato com certeza e a tendência é crescer cada vez mais né nós vamos fazer esse evento no início de março então enquanto isso a gente está produzindo o PDISAR as aulas estão sendo preparadas e tal para a gente chegar nesse lançamento com boa parte do curso pronto enfim mas eu acho que vai ser como no PDISL a gente ia né duas semanas na frente dos caras os caras fazendo e a gente liberando as aulas o que é muito legal também né ninguém vai sair perdendo com isso pode ter sido não não tem sempre esse sufoco no início quando a gente lança um produto novo a não ser o sistema sensores que eu já trabalhava esse tema há muitos anos é meu tema de pesquisa há mais de 20 anos então eu juntei tudo fui gravando aos pouquinhos produzindo e tal quando eu lancei estava tudo pronto né mas o PDISL não foi assim o PDIPY não foi assim o PDISAR não será assim e os outros também né e em breve teremos mais um curso aí de programação e também tem coisas novas que virão por aí tá certo então uma boa semana a todos fiquem bem se cuidem Gustavão um grande abraço uma boa semana pra você meu querido tudo de bom boa semana boa semana pra você também professor e pro nosso ouvinte aí nossa ouvinte uma boa semana até o próximo episódio ouvinte e espectador espectador também verdade grande abraço tchau tchau tchau